E aí galera, beleza? Tô vindo pra cá, tamo aqui no contorno norte, Curitiba Pé da SIC, aqui perto do Kaiowá O Kaiowá aqui é onde mora o Alessandro Alessandro Moura Sala na casa dele tomar cerveja lá Hoje é dia 26 de 6, né? Deixei o caminhão na empresa, carregado Sai em segunda bem cedinho Tamo enfrentando aqui o O transtorno Essa pista Você veja o tamanho desse Canteiro no meio, né? Dava pra fazer mais duas pistas ali, ó Uma pra vir e uma pra ir Fazer igual a Yangueri Colocar uma mureta no meio Mas fica essas duas pistas pequenininhas aqui Trânsito muito, muito pesado Trânsito Todo mundo roda aqui E já passou da hora de ser mexido nisso Não comporta Muito trânsito Aqui liga tudo Aquele lugar Curitiba Todo mundo utiliza isso E dá um Trânsito muito grande Vários atropelamentos Aqui de noite Tem muita Tem umas favelinhas aí do lado Aí o pessoal Vem Fumar craque E levar da pista Esse tempo Quando você tutelar Andava correndo com a molecada aí Ficar sentado ali Perto Fumando craque Aí se atravessa Na frente do caminhão Fica fazendo Putaria na pista E acaba morrendo Ciclista Pessoas que vão atravessar Muitos atropelamentos Aqui de noite É muito escuro Não tem iluminação nenhuma Que deveria ter Como eu estava dizendo Olha aí As pessoas ficam aqui Na beirada Como é que uma criatura Dessa vai conseguir passar Uma rodovia Dessa aqui Do jeito que dá de carro Não passa O cara fica horas e horas E toda vez ele se arrisca Acaba sendo atropelado Olha mais uma pessoa Aqui no meio Aguardando a vez Não tem como É praticamente impossível Porque carro Um atrai do outro Continuamente E ninguém vai parar Evidentemente Na Pra o pessoal passar Aqui na rodovia Isso aí é um descaso Porque a pessoa Deveria ter mais passarela Mais passagem Para as pessoas E não ter Outras pessoas aqui Tentando Atravessar E não conseguem Isso aí é um descaso Isso aí é um descaso Dos órgãos Públicos Fazer um troço Isso aí é um descaso Por isso que morre Gente constantemente Aqui Por causa do atropelamento Das pessoas Na Por causa da falta De passarela E Sinalização Olha Outra pessoa Vamos passar aqui Na frente da fábrica Da Volvo Estão pertinho De casa Esquerda Vocês vão ver A fábrica Da Volvo Montadora Não tem uma fábrica De monta Esse prédio ali Vendo ali Saiu os FH540 Parte dela Cidade Lá pra dentro Vai tomar chuva De volta Acho que vai chover Mais ainda Cabeceira de ponte Na frente tem um outro Radarzinho também Que é bem chato Aqui onde não havia Necessidade De colocar um radar Aqui não tem Ninguém quase Usa aqui Usam Mas não tanto Quanto ali atrás Quando vocês viram Aquelas saídas De empresa ali Sabe Então Aqui tem um Também é só um radar Não é passarela É um radar de 60 Que ninguém para Passa Só passa devagar Mas se tiver um pedestre Ali Vai continuar esperando Do mesmo jeito Vai ficar Na verdade Fica só mais É difícil Porque vai acumulando Mais carro ainda Os carros vão diminuindo E vão se aproximando Um do outro O cara não consegue Passar aí Duvido que passe Nesse horário Muito terrível Não tem uma passarela Não tem nada Olha as pessoas Tentando passar aqui Do lado do acostamento Tá vendo Não tem como passar Fico ali Horas E quando se arrisca Se joga a sorte Vai tentar Passar no meio Dos carros E caminhão Muita gente Morre atropelada Eu perdi Eu perdi as contas Quantas vezes eu ouvi Falar de atropelamento Passando aqui Por cima Por cima da Passando aqui Pela 277 Que vai Porta Grossa Norte do Paraguá Passar por cima Não vou direto Não vou direto pra casa Vou passar lá no serviço Pegar Valdete 4.4.4 km Saia para a gestão Portatoria Beleza Já me ajudou Bastante Só queria saber Como é que estava o trânsito Já me ajudou Usando o aplicativo Waze Que é muito bom Para saber Do trânsito Muito reflexo Essa câmera aqui Ela não é muito boa Para noturno Ela não é boa Agora O Galaxy S6 É bom Para um vídeo noturno Entro aqui Vocês acreditam Que as vezes Eu esqueço De trocar marcha Acostumado Com o caminhão Fica aquele Chip no cérebro Esqueço De trocar as marchas Esqueço Que tem câmbio Que tem que mudar Estamos aqui no bairro Que já tem Sombrais Felicidade Nossa Vem uma esfregadeira Vamos estragar o vídeo Baixa luz Baixa luz Deixa eu ver mais Eu vi o caminhão de lixo ali Que carrega Que carrega Essas que são de lixo Eu lembrei Quando eu tinha carteira Primeira vez Que fui fazer um teste Acho que foi Para tentar entrar Em uma empresa Dessa Eu até que fui bem no teste Era um Cabião antigo Mercedes Antigo 1318 Não lembro bem E fiz o teste Lá dentro do pátio Estava tão eufórico Rapaz Que consegui o serviço Mas não me chamaram não Eu fiquei decepcionado E o que eu fiz de teste Gente Nossa Não tinha carteira Assinada Não tinha experiência Era difícil Me dava oportunidade Ia num lugar Ia no outro Pegava no jornal Pegava no cine Tentar fazer As entrevistas Fazia as entrevistas Fazia os psicotécnicos Fazia Passava Dos testes E não chamava E não entendi O porquê Mas na verdade Era o Que não tinha experiência Tá bom E não ficava Tentar fazer Pantaja аться No Tentar Hal Clim Duz Cpor Te Tentar N Vamos lá. Tem um cidadeiro ali que demora pra fechar e abrir que ela não faz não. Ele abre, mas fecha muito rapidinho. Pra quem eu tava falando pra vocês, galera, daí eu peguei aquele, fiz aquele teste, mas não passei não. Fiz teste com o ônibus, fiz teste. Nossa, fiquei tão contente quando eu passei no ônibus. Fiz teste num Mercedão 371. Antigão, desfolado, o câmbio tudo mole. Me deu uma volta lá, nós subimos, eu disse, passei, rapaz. Nossa, que alegria. Tinha um ano no ônibus lá, no Urbano. Tinha teste de painel. Mas tinha que saber tudo o que significava aquelas luzinhas do painel no ônibus. Psicotécnico. Na época era muito difícil pra entrar no ônibus. Nossa. Nós começamos acho que nos 48, terminou em 6 no final. Eu consegui passar no teste. Trabalhei um ano no ônibus, no Urbano. Aí depois apareceu outras oportunidades melhores. E eu já tinha experiência um pouco, né? Aí ficou mais fácil. Consegui um outro serviço. Esse na leirinha aqui, olha. Tem que ter paciência. Esqueci dele, podia ter pegado por outro caminho. Segurar ela não é fácil. Ali em cima é o trabalhador Tau do Túlio. E esse aqui é o Antônio Escursinho. Nós estamos atrás do Clube Três Mariam. Clube tradicional, antigo. Aqui do bairro de São Braes, em Curitiba. Clube Três Mariam. Bem tradicional, antigo. Nossa, desde que eu... Eu vim pra Curitiba aí mais de 35 anos que já tinha esse clube. Hoje tá meio largadão, mas antes era bem ativo, sabe? Valeu galera, vou deixar pra vocês aí uma boa noite, um bom final de semana. Um ótimo domingo. Talvez eu poste vídeo só no domingo. Mas... Deixa aí o meu agradecimento. Isso é um pedacinho do dia a dia meu. Desde as viagens até o indo pra casa. Tudo... Esse é o resumo, é o meu diário. Diário de bordo de um caminhoneiro. Então tudo tem um... Uma parte, uma parcela do meu dia a dia. Tem gente que reclama que às vezes eu posto foto de comida. Foto disso aqui, mas é meu dia a dia. O nome já diz, é diário de bordo de um caminhoneiro. Então tem de tudo um pouquinho. Minhas brincadeiras, tudo. Valeu galera, um abraço pra vocês. Bom final de semana. Espero que vocês curtam os vídeos. Se eu puder aí eu vou fazendo mais depois na sequência. E agradeço todo mundo que tá curtindo o canal. Curtida. Considerem sim abraçados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.